Música Hoje a gente conseguiu aí com a empresa que fizesse uma apresentação da capina elétrica, do teste de remoção da vegetação das sarjetas e guias e calçadas, para que a gente consiga ter uma agilidade no procedimento de remoção do mato em toda a cidade. Música A previsão aí dentro desse método é eliminar a capina química, que a gente que está proibido já há alguns anos aqui na cidade, então a gente só faz a capina manual. A intenção é dar velocidade ao trabalho, porque o projeto diz que demora quatro meses para voltar a crescer o mato e aí a gente consegue dar uma velocidade e uma agilidade no trabalho para que seja um trabalho mais bem feito. Música Música Música